Do que você tem mais saudades? Será de um passado onde você era mais presente? De um tempo onde tudo era mais calmo e tranquilo? Saudade de uma estação que já foi mais alegre? Será daqueles pequenos momentos que ficam eternizados no coração? Saudade da presença das pessoas mais amáveis do seu mundo? Saudade de algum lugar que já foi o seu lar? O sonho simples da felicidade? Será de alguém que com ou sem motivo se foi para não mais voltar? Ou quem sabe, lá no fundo do coração, tua saudade há muito tempo é de um Deus que prometeu um lar, sem a dor da distância, sem a dor do adeus, na esperança de voltar para a casa do Pai Eterno? Esta saudade que sentimos de Deus não se compara com a saudade dEle por nós. Que esperamos talvez um mês, um ano ou as quatro estações da vida? Ele nos espera desde a eternidade. E esta saudade está cada vez mais perto de ter o seu fim. O rei vem vindo.